Como é que é, vô? Tiraram o coração da minha sogra Botaram o coração do jacaré Macaca é 17 Ai, meu Deus do céu Você já quer tomar uma, né? Ô, vô Vô Fala pro pessoal aqui Pessoal, vem conhecer o bloquinho do vovô Anésio Meus amigos Meus amigos Vem conhecer o bloquinho do vovô Anésio É, macaca é 17 Ai, meu Deus do céu Ele é muito comédico Ô, vô Ô, vô Vô Como é que você vai pular carnaval? Oi, vó Oi, vó também Pra gente ver da vó Meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Como é que a gente mexe com uma bola?